Começou o meu tempo Que o mundo e tudo junto ao meu redor Foi criado por Deus Ouvi tantas histórias Sobre o povo de Israel Ouvi de um Deus poderoso E super forte e tronco E o mar vermelho Fez até o seu malhar No entender de uma criança Era o supermercado É supermercado Você é o meu herói Do lado seu apagado Ele sempre merece Jesus é seu herói Ele é o meu herói Eu nunca encontrei Um amor tão forte assim És o meu herói Senhor E a Tua Palavra Me tornei conhecedor Que esse mesmo Deus da cruz Por mim se entendou Salvou a minha vida E a Tua Palavra Me fez mais que vencedor E teço da Palavra E a Tua Palavra E a Tua Palavra E a Tua Palavra És o meu herói Jesus é o meu herói Jesus é o meu herói Doando Sua própria vida Mesmo que sempre merece És o meu herói, você é o meu herói Eu nunca encontrei um amor tão forte assim És o meu herói Jesus é o seu herói Ele é o seu herói Doando sua própria vida Mesmo sem obedecer És o meu herói Você é o meu herói Eu nunca encontrei um amor tão forte assim És o meu herói Você é o meu herói Meu herói Você é o meu herói Mesmo sem obedecer Você é o meu herói Você é o meu herói Você é o meu herói